E aí, começando mais um Você na TV, a Auditória de São Miguel, essas mulheres maravilhosas do meu programa, tem uns homens aí intrometidos aí né, vai te contar viu, seja bem vindo você meu amigo, minha amiga, olha, presta atenção, senta aí Auditória, senta aí, olha só. O Tiago, 35 anos, quer botar o detetive atrás da noiva dele, Tiago, entra aqui Tiago, entra aqui Tiago, entra aqui, bom dia Tiago, senta na primeira poltroninha aí Tiagão, vamos conversar, por que você quer botar o detetive atrás da tua noiva? Olha, eu conheço a Vanessa já há 3 anos, conheci ela há 3 anos, a gente inclusive está noivo, já há 3 meses, e eu estou com muita dúvida. Você está 3 meses noivo, recente? Isso, recente com ela. Mas está com ela há 3? 3. Ah, então é o seguinte, então você está pretendendo casar? Isso, com certeza. Não é o auditório? É. Quem é casado, levanta a mão aí. Quem é solteiro, levanta a mão aí. Quem está desimpedido, levanta a mão aí. Quem é divorciado, levanta a mão aí. Quem não quer nada com ninguém, levanta a mão aí. É o seguinte, me diga uma coisa, você quer mesmo botar o detetive atrás dela? Sim, com certeza. É isso que você quer fazer? Quero sim. A equipe detetive do programa tem um esquema, bem bolado. É um esquema com vários detetives. Vamos ver o que aconteceu nessa investida aí para descobrir se alguma coisa a tua noiva está aprontando. Você está de confiar dela? Muito, muito. Olha, aqui não é o teste de fidelidade, mas a gente dá um jeito. Vamos embora. Taca aí, vamos embora. João, chegamos aqui na casa do Thiago, ele passou o endereço para a gente. Eu estou bem aqui na entrada da casa. É aquela casa de portão, que é de madeira. E ele me falou que todo dia a Vanessa sai da casa dele e ele não sabe o motivo, porque essa é a grande dúvida dele, para onde ela vai e o que ela faz. Então, eu vou esperar ela sair para eu poder conversar um pouco com o Thiago e pegar mais informações. Ok. Boa, boa, boa. Detetive do programa está indo lá. Essa é a sua casa, né? Isso é a minha casa. Tem uma pessoa mexendo lá na porta. A gente está bem longe aqui, né? É. Para não chamar muito. Eu acho que a Vanessa está saindo agora. Deve ser a Vanessa. Ó, ó, ó. Ó, a Vanessa. Agora deve ser a Vanessa que está saindo agora. É a tua noiva, né? Olha lá. Isso é minha noiva. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí. Olha aí. Acho que ela vai atravessar a rua. O detetive está de campana ali, ó. Ela nem percebeu. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó. Filmou pelo retrovisor. Vamos ver para onde ela vai. Ó. Fala, Thiago. Tudo bem? Eu sou o detetive do João Kleber, do programa Você na TV. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Beleza, está bem cedo, né, meu? Boa. Vamos bater um papo aqui, dá licença. Com vontade. Entrando aqui. Ó, ó. Você que mandou para a gente um e-mail, você está com alguma dúvida da sua noiva, a Vanessa, né? Isso. E essa dúvida, você falou que ela sai todo dia no mesmo horário de manhã. Bom, ela fala que vai para a casa da avó dela e assim, todos os dias no mesmo horário e está me deixando incomodado, entendeu? Quanto tempo você está com ela? Olha, a gente já se conhece há uns três anos. Está com um ano que eu estou com ela. Inclusive, está com três meses que o noivo veio com ela. Ah, você já é noivo dela. Isso. Isso, você fala até no e-mail que você é noivo dela. Mas de onde vem essa desconfiança que você está tendo dela agora no momento? Olha, a desconfiança é porque ela já teve outros relacionamentos, inclusive eu fiquei sabendo que ela terminou até um desse relacionamento no noivado, justamente no dia. Ah, entendi. Então você está querendo descobrir o que ela faz, porque como você está noivando com ela, para saber o porquê que ela sai todo dia a esse mesmo horário. Isso, isso. Quero saber também, estou desconfiado porque ela mexe muito no celular. Inclusive, eu já vi algumas mensagens dela e eu quero saber, entendeu? Ah, entendi. Porque esse é o motivo que ela sai no dia no mesmo horário. É impressionante. Eu estou desconfiado. Mas você ama ela, né? Isso, eu amo. Você quer casar com ela. Eu quero casar com ela. Entendi. E o que você tem mais de informação, fora o endereço da casa da avó, o que mais você tem de informação para passar para a gente? Olha, eu tenho informação do trabalho dela, o endereço da casa da avó dela. Você consegue passar isso para mim? Sim, sim. Então tá bom, então. Vou pegar essas informações aqui, João, com o Tiago. Vai lá, ó. Detetive está afiado aí hoje, hein? É uma equipe que vai atrás mesmo, rapaz. Ah, entendi. Tá bom. Obrigado. Show. Então, Tiago, com essas informações aqui, com o endereço da casa da avó dela, o endereço do trabalho dela, a gente vai perseguir a Vanessa para saber, na verdade, o que ela faz, como é que ela faz, o que ela está fazendo e aí a gente vai passar essas informações para você. Agora é com a gente aqui, os detetives do João Kleber. Muito bem, olha lá. Ela está saindo agora e está indo para a casa da avó da Vanessa, tá bom? Isso, isso, vamos lá. Vamos lá. Você que passou o endereço ali direitinho, né? Isso, passei tudo direitos e informações, vamos ver. Ó, vai começar. Gente, você não quer desistir, não, meu? Não. Quer ver mesmo? Não, quero saber. Atenção, Brasil e o mundo que está assistindo o programa. Na frente da casa da avó da Vanessa. Esse é o endereço que o Thiago passou para a gente aqui, então eu estou esperando. Pode ser que ela já tenha saído para o trabalho, pode ser que ela não esteja aí. Eu demorei mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho para chegar aqui. Então a gente vai aguardar aqui para ver se a Vanessa sai, para a gente seguir ela. Olha lá. Ali é a casa da avó dela, né? Isso, a casa da avó dela. A casa da avó dela. Até agora, nada. Não sai ninguém. Ele já está um tempão lá e nada. Acho que ele não está nem ninguém na casa. Será que tem alguém na casa? Tem que estar, João. Vamos ver. Tem que estar. Opa! Está saindo. Uma movimentação, Zó. O que é isso que a Vanessa está saindo? Só lembrando que nosso carro aqui é todo isofilmado, tá, João? E ela não consegue ver a gente aqui de jeito nenhum. Tem um isofilme no carro. A Vanessa saindo da casa da avó dela. Vamos ver para onde ela vai. E eu vou seguir ela para saber para onde ela está indo agora. Ela parou. De novo. Está lá, de novo. Ela mexe no telefone, manda mensagem, olha para um lado, para o outro. Aí, aí, aí. Ela está saindo agora. Aí tem, hein? Aí tem coisa, hein? Olha o cachorro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o detetive está indo lá. Está indo lá com a câmera. É uma câmera que ele está... Olha onde ele localizou ela. É lá no fundão. Olha aí. Que lugar é esse, rapaz? Estranho. Demais, João. Muito estranho esse lugar dela. Olha, olha, ela está andando mesmo, hein? E o detetive está perto também andando. Seguindo ela. Ela está tentando manter uma distância dela. Claro. Para não chamar atenção. É. Olha lá. Vamos continuar seguindo ela, para ver onde ela vai. Isso, 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 isso. Rapaz. Ela está fazendo um sinal para alguém. Não entendi muito o que está acontecendo. Está chegando um carro agora. Ah. E agora o detetive, como é que vai seguir ela? Está entrando aí o carro. Como é que o detetive vai seguir ela agora? Ele está perto. Ah, mas tem outra equipe. Aí tem coisa. Tem outra equipe. Ô, João, vou correr agora. Vou voltar correndo agora. Vou pegar o nosso carro. E vou tentar ir atrás da Vanessa. Porque ela deve estar indo para o trabalho. Teoricamente, esse horário, ela está indo para o trabalho. É muito importante esse momento aí, ó. Onde que ela foi parar? João, a gente acabou de chegar no endereço, que é tipo como se fosse um shopping. Ah. E aqui é o suposto endereço que o Thiago me passou, que é do trabalho da Vanessa. Como a gente perdeu ela de vista, eu estou aqui na frente esperando para ver se eu consigo pegar a saída dela ou alguma movimentação dela. Se ela trabalha aí, ela está indo. A Vanessa saindo agora, nesse trabalho dela. Ó, ó. É a Vanessa, né? Está apreensiva, está olhando para um lado e para o outro. É ela ali, ó. Agora eu vou começar a seguir ela. Ela está desconfiada ali. Olhando para trás. Ela está atravessando a rua, João. Será que ela tem? Atravessando a rua. Será que ela está com medo de alguma coisa? Vamos andando, ela está mexendo o celular. Estranho. Vamos ver onde ela vai seguir. Ali é um condomínio? É um condomínio? Está entrando nessa recepção. É um... Ó. É uma recepção de que aqui? Chega mais perto para ver o que ela vai fazer. Que recepção é aquele? É de casa? Agora a Vanessa está falando no telefone. Ela parou aqui. É uma estação antiga. João, muito estranha essa cena, João. É um lugar também meio afastado, né? Bem afastado. Olha lá, chegou um rapaz agora, João. Olha ali. Ó, ó, ó. Mexendo na bolsa. Ela pegou um pacote. Olha ali. O que é esse pacote? Ele pegou esse pacote. Ela está dando dinheiro para o cara. Está dando dinheiro. Está dando dinheiro. Ela está dando dinheiro. Está dando dinheiro para o rapaz. Aí, ó. O que será isso? O cara conversou com ela, falou alguma coisa, ela pegou e deu um dinheiro. E nós seguindo ela. Isso, o cara sofreu. Ele chegou um assistente agora e atrás desse rapaz, para a gente descobrir por que que ela deu esse envelope com dinheiro para ele. É. Olha lá. Ó. O detetive está indo atrás do cara, olha lá. Desse camarada aí, ó. Vai, vai, vai. Olha, a perseguição está violenta aí, hein? Quem será esse cara? A equipe Detetive 2 agora. É o outro detetive. Vamos lá na cola dele. Ele está indo em direto a um rapaz ali, ó. É outra equipe, ó. Aí, outra equipe, ó. Ah, o cara é... Esse camarada que pegou o dinheiro dela, ficou... Encontrou com o outro e o pau está comendo ali, ó. Olha isso. Eles estão brigando ali. Ó, opa, opa. Opa. O que é isso aí, meu? Para, para, para. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é louco, mano? Essa Vanessa é uma desgraça. Essa Vanessa é uma desgraça, o cara falou? Olha isso. O detetive chegou lá para apartar porque ia acontecer coisa grávida. O que é isso? O que é isso? Esse cara é louco. Essa Vanessa é uma filha da... Ô, que é isso? Ah, aí, que coisa, Jô. O que é isso? Fica calmo, rapaz. Fica calmo. Ela está destruindo a minha vida, essa... O que é isso? Ela está destruindo a minha vida, essa... Essa Vanessa é uma desgraça. O que é isso? Sai fora também, mano. Sai fora. Olha isso. O que é isso? Rapaz, tua noiva está... Que confusão. Aí tem coisa, meu. Não é à toa que eu venho desconfiando dela. Nossa, mas o cara está bravo com a tua noiva também, hein? O cara que pegou... Foi o cara que pegou o dinheiro ou foi o outro? Vou continuar seguindo ela. O outro que pegou o dinheiro ficou bravo. Olha lá, olha lá. E o outro detetive está atrás dela. Um seguiu o cara e o outro detetive seguiu a Vanessa, para não perder nada. Meu amigo, ela está escondendo alguma coisa séria, velho. Aí tem coisa, João. Aí tem mesmo. E muita. Está muito estranho, muito estranho. Ela entrou ali numa loja, é? Loja de lingerie. Então, João, como você viu, depois que a Vanessa entregou o dinheiro, ela seguiu e meu outro parceiro, meu assistente, foi seguir o rapaz. E eu vou entrar agora aqui na loja com uma câmera escondida, para ver o que a Vanessa faz nessa loja. Porque, teoricamente, ela trabalha no outro endereço que o Thiago me passou. Isso, foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O detetive está entrando, filmando com o celular, sem ninguém perceber. Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que você se chama? Débora. Ô, Débora, eu sou o Fernando. Tudo bem? Oi, Débora. Ô, Débora, eu estou fazendo dois anos de casado com a minha esposa e eu estou pensando em apimentar um pouco a relação. A Vanessa é a menina. A gente está fazendo dois anos e está precisando. Os produtinhos muito bons. Tem alguma coisa legal? Eu não sei se calcinha, pegar uma lingerie, alguma coisa para ela. Não sei se fica muito... Olha, a Vanessa está ali do lado escolhendo coisas. Não, eu tenho minha funcionária, a Vanessa, eu cuido da parte de sex shop. Mas vocês têm os produtos sex shop? Tenho, tenho. Ah, legal. Tem novidade também. Que legal. Tem novidade? Ó, a Vanessa está no telefone. Não sabe do telefone, João. Ela é a Vanessa? Isso, ela é a Vanessa. É a Vanessa. Ó, ó, ó. Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bem? Sim. Você pode me falar um pouco sobre os produtos que eu estou fazendo dois anos de casada? Eu vou te atender agora, eu estou com um pouquinho de pressa, mas a Débora está aqui. Ela vai ficar, mas depois ela vai te atender, tá bom? É? É, eu estou com um pouquinho de pressa. Então tá bom. Você está indo para onde? Não posso falar agora. Não pode? Tá bom. Não, não. Tá bom. Não, não. Detetive é fogo. Vai, lógico, está pedindo para onde, não posso falar agora. Você é a gerente, né? Sou, sou, sim. Eu sou a gerente. Ah, entendi. Ela trabalha aqui com a gente vai fazer uns três anos já. Três anos? Sim. Ah, entendi. Uma ótima funcionária, viu? Ela vende muito bem. É mesmo? É, eu percebi, né? Que ela saiu correndo, mas é sempre assim, ó. Atende a ligação e ela sai correndo? É, ela é muito fiel com os clientes dela. Ah, muito fiel. Sim. Entendi. Da onde a Vanessa começou a trabalhar aqui? Você pode me falar um pouco dela? Ah, sim. Ela deixou o currículo com a gente, mas eu não tive muita informação para estar te passando. Não tem nada, nada? Não, porque tem um... Então, Débora, assim, tem um amigo meu, ele tá querendo conhecer a Vanessa, eu não sei se ela é comprometida, se ela é casada. Você sabe se ela é casada ou salteira? Olha a cascata que o detetive tá mandando pro almoço. No momento, eu não sei como tá a situação dela. Ah, entendi. Eu sei que ela já foi casada, sim. Ela foi casada? Você sabia que ela já foi casada? Não, eu sabia que ela foi noiva. Ah, a ex-sogra dela? Não, sim. Ah, você tem contato ainda. A ex-sogra dela? Ah, ela tem contato com a ex-sogra? Tem. Sério? Tem. Você tem como me passar um endereço, me passar algum contato, você tem um telefone, alguma coisa da ex-sogra? Eu só tenho medo de tá comprometendo ela com alguma coisa. Não, não, não vai ser nada demais. É que, na verdade, meu amigo queria muito conhecer a Vanessa e tal, e eu fico meio sem jeito, então, nessas lojas aqui, assim... Pela felicidade dela. Pela felicidade dela, olha só. Olha, mal ela sabe. O que é isso aí, Débora? O endereço da sogra dela. Da ex-sogra dela, né? Ah, esse endereço da ex-sogra dela? Essa moça aí também pode gostar, né? Obrigado, viu, Débora? Tchau, tchau, tchau. Passa bem, tchau, tchau. Uma amiga dessa não precisa de inimigo, hein? Bom, João, tô saindo da loja aqui. A Vanessa saiu, eu não consegui atrás dela, porque você não ia dar muito na cara. Mas eu tô com o endereço da sogra, da ex-sogra dela. Então eu vou ver agora se eu consigo chegar na casa dela, tá bom, João? Vai lá, vai lá. Vai lá. Olha o detetive agora. Ô, Tiago, tá indo atrás da casa da sogra. Mas vamos ver o que ela tem pra contar. Pois não. Alô, senhora Lucimar? Sim. Isso, eu sou do sex shop e vim fazer uma entrega pra senhora. Mas eu não comprei nada lá. Não? Não. Eita, que mandaram entregar aqui pra senhora. Já faz muito tempo que eu não compro um lá. Sério? Sério. Ô, Dolan, Lucimar, a senhora conhece a Vanessa? Ih, Vanessa? Vanessa. Acho que é sua ex-nora. Ela é minha ex-nora. Ah, a senhora conhece ela? Conheço, aquilo foi uma desgraça na vida do meu filho. Olha. Olha aí, João. Mais um procurando a Vanessa? É, eu só queria saber alguma informação dela. Mais um. A senhora sabe por quê? Eu não sei nada da Vanessa. Ah, é? Aquela mulher não presta. Não, deixa eu só perguntar pra senhora. Pera aí, Dona Lucimar. Ei! É, João, as coisas aqui não são muito boas não, viu? Vou tentar agora aqui. A gente tá acabando o primeiro dia. Bom, tá difícil. Alguma informação. A gente só sabe que ela não trabalha no mesmo lugar que ela fala pro Tiago, né? Que é o noivo dela atual. E a ex-sogra dela não sabe nada também sobre ela. Nem quer saber. Eu vou voltar na casa da avó dela, vê se a gente descobre alguma coisa, vê se ela muda o itinerário dela, vê o que a gente consegue descobrir de diferente dela. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Dê-lhe esse vídeo, ó. Primeiro dia. Primeiro dia. Caramba, meu. Ó, João, a gente começou o nosso segundo dia aqui. Tô parado aqui na frente da casa da avó da Vanessa. Ah. Tô esperando, né? Que geralmente ela saia esse horário. Ela sai da casa do Tiago e vem pra casa da avó dela. E eu tô esperando aqui pra ver a chegada da Vanessa. Na casa da avó? Ó, João, ela tá chegando. A Vanessa chegando na casa da avó dela. Ó, ó. Como a gente previa o mesmo horário. Olha só. Tá muito estranha a atitude da tua noite, meu. Tá bom demais, demais. É estranho, né? Sempre o mesmo horário, ela sai. Sempre a mesma coisa. Vou te contar, é pra ficar preocupado mesmo. Pra ficar grilado. Estranho. Mas o que eu até agora não esqueci foi aquele cara. Agora tem um carro se aproximando da casa dela. Ó. Uma pessoa meio estranha, a gente tá escondido aqui. Ó, um cara batendo palma. Lá, lá, vamos ver quem é. Ó lá, ó lá. Quem que tá abrindo a porta? Ela tá com uma certa dificuldade pra abrir a porta, João. Ó lá. Quem é que tá lá? Quem será que esse rapaz faz? Olha isso. Mas quem é que tá abrindo a porta? Estranho. Ela abriu agora. É a Vanessa. É a Vanessa. Mão pra trás. Estranho isso. Mandou ela botar a mão pra trás. Vai ser presa? Aí tem coisa, aí tem coisa. Mandou botar a mão pra trás? Ah, fazer isso? Teste de Covid? Que teste é esse? Tá mostrando uma amostra que eu tô guardando. Muito estranho, João. Muito estranho tudo isso. Deve ser coisa toxicológica, né? Será que é coisa? Será que é um cara de laboratório? Foi fazer um exame nela ali? Ela tá saindo de novo. De Covid, acho que não é. Porque o Covid é no nariz. Que exame é esse? Ela entregou a ele. Ele olhou, examinou. Mas o cara tá fazendo... Será que é de laboratório? O cara fez o exame, ela assinou. Tá assinando algum documento, João. Ele trouxe o quê pra ela lá? Tô com o zoom máximo da câmera. Ah, trouxe o exame de urina? Ela trouxe o exame... Será que é laboratório? Mas fazer um teste ali? Não, não porra não. João, eu vou deixar essa câmera aqui. Ahn? Gravando. É... Pra não dar mais bandeira. Claro. E aí vamos ver pra onde a Vanessa vai sair, tá? Tá bom. Assim que ela sair, eu vou perseguir ela. E vamos ver onde ela vai estar. Rapaz, essa moça boa não tá fazendo não. Tem alguma coisa estranha aí, gente. E ver se ela vai pro mesmo destino pra ver o que ela vai fazer. Tá bom? Tá. Vai lá. Rapaz, tem boi na linha aí, meu amigo. Não é normal isso aí, não. A câmera tá ali. Olha lá, João. A Vanessa tá saindo agora. Olha lá. Agora é mais ou menos umas nove e meia. Ela tá saindo... Da casa da avó dela. É. Quem será aqueles caras que ela deu dinheiro e depois saíram brigando e o cara xingou a Vanessa. Agora, uma pessoa vai fazer uns exames lá na boca dela. Ela tá indo pro trabalho, né? Tá todo mundo confuso. Ele acredita que ela vai pro trabalho. Tá todo mundo confuso, João. Ela luta sempre com o celular na mão. Incrível. Confuso é o mínimo. Tá, coisa complicada mesmo. Agora chegou um carro. Olha, olha. Olha aí. Vai entrar no carro. Olha lá. Tá entrando no carro. O que é isso, rapaz? O que será isso? Vamos seguir ela. Vamos seguir ela. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Vai lá. Olha lá. O detetive já conseguiu dar... Deu tempo de entrar no carro e tá seguindo o carro que tava nessa. Rapaz. Aí tem coisa. Tá estranho. Isso tá estranho. Tua noiva, rapaz. Tua noiva, rapaz. Tá bem, sei, João. Se considera a partir de hoje. Ela tá indo pro trabalho dela. De novo no celular. Não larga desse celular. É o dia todo assim. É assim. Ó. Então, João. Agora ela tá entrando na loja de novo que ela trabalha. Ó. Que não é no escritório. Sempre com o celular. Vamos ver se ela vai ficar lá dentro. Ah. Vê lá. Ah, ela tá saindo, João. Tá saindo com uma sacola na mão. Ah, é. Tá falando no telefone. Uma sacola vermelha estranha. Onde será que ela tá indo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ela pegou um motoboy agora. Ó. O motoboy tava esperando por ela. Ela vai na garupa desse motoboy. Quem é esse cara? Ó. O detetive. O detetive. Vou ter que contar. Ele perdeu uns quilos aquele dia. Porque ela deu trabalho pra ele, meu. Vamos saber onde ela tá indo agora. A gente vai seguindo ele. Ó. Opa, acho que o cara percebeu que alguém tá seguindo ele, hein. Acho que o cara percebeu que alguém tá seguindo ele, hein. Continua seguindo a Vanessa. Ah. Ela tá indo. Tá na motozinha ali, olha lá. Ela tá na garupa da moto. Ela tá parando. Ela tá descendo. A gente tá escondido aqui, João. O cara acho que ficou meio cabreiro, hein. Um motel aqui. Olha o cara, o cara. Esse cara é o cara que tava com ela antes? Que ela deu dinheiro? É o outro? É o outro, viu? Ô, Thiago. Agora, 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 agora. Vai lá. Rapaz. Parou aí. Parou aí. Para aí. Ô. Cara. Tá. detetive do programa, não é porque são por nós não, podia ser outro detetive, outro programa, tudo é possível, mas sozinho você não ia te cobrir, sozinho você não ia te cobrir, ou você ia perder dias e dias, nós perdemos aí, só com um detetive atrás, não é porque é o nosso programa, como eu disse, podia ser o nosso, podia ser outro, podia ser um detetive particular teu, porque aqui não está te cobrando nada para fazer isso, mas tu ia gastar uma grana para descobrir, o que ela está escondendo de vocês, uma covardia João, o que ela está fazendo comigo, você quer saber mesmo? Quero sim, então você vai saber agora, porque é só o seguinte, nós pedimos, nós pedimos, ligamos para a Vanessa, dizendo que aqui da televisão, que nós iríamos voltar com o teste de fidelidade, e vai voltar mesmo, o teste de fidelidade vai voltar, e que soubemos que ela trabalha, uma pessoa tem um contato dela, para fazer o negócio de lingerie, que a gente queria comprar algumas peças de lingerie para ser doutora, e se ela podia vir aqui, trazer essas peças para mostrar para a gente que tinha interesse, a produção do programa, que uma produtora ia conversar com ela, muito bem, ela veio, chegou aqui, 7h30 da manhã, 8h, não sei, e está um tempão aí, meu bem, já perdeu o horário aí, e o que que acontece? Ela está pensando que veio aqui, trazer peças de lingerie para vender, para a produção, para ser doutora do teste de fidelidade, ela nem imagina que você está aqui, e nem imagina que colocaram um detetive atrás dela, Minha pergunta para você é o seguinte, você autoriza, você quer, que a produção vá lá onde ela está, numa sala, não é nem camarim, ela não é convidada para participar, ela ia perceber, numa sala, aguardando a nossa produtora, pensando que vá comprar peças de lingerie para ser doutora do teste de fidelidade, você quer que vá lá e avise ela e fale a verdade? Se você é que está aqui? Sim, sim, quero muito disso, tem certeza? Absoluta, 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 depois de tudo que eu vi aí, bom, você tem certeza? Absoluta, é isso que você quer fazer? Com certeza, então tá bom, então, a Fifi pede lá para a Maiana, alguém, você achar conveniente, você é o coordenador, para lá avisar essa moça Vanessa, o verdadeiro motivo que ela está aqui, e diz a verdade para ela, diz que foi o noivo que pediu, e se ela quer vir aqui falar com o noivo, porque se ela vier aqui, é mais fácil ela vir e contar para ele, porque senão a gente mostra aqui as imagens todas que a gente tem, ok? Perfeito? Bom, então, a produção, se autoriza, a produção está indo lá falar para ela, bom, é o seguinte, presta atenção, a Adriana, a Adriana quer revelar um segredo para a vizinha, elas são vizinhas há 10 anos, Adriana, entra aqui, Adriana, entra aqui, bom dia, Adriana, bom dia, João, tudo bem? Você entra ali nessa poltrona, isso, bom dia, Adriana, você é vizinha da Marli há 10 anos? Há 10 anos, 10 anos você é vizinha dela? 10 anos, bom, e quem mudou para lá primeiro, ela ou você? Ela, ela, e vocês são vizinhas de parede, de rua, no prédio, como é que é? Moramos uma do lado da outra, ah, é casa? É casa, uma, é parede, é muro com muro? Muro com muro, exatamente, e você é casada? Sou casada, e ela também é? Ela é viúva, ela é viúva, bom, é o seguinte, ela é viúva há quanto tempo? 3 anos, 3 anos, 3 anos, bom, se tem certeza, você quer revelar o segredo para ela? Absoluta, ela está me incomodando muito. Está aí, pode entrar, Marli, entra aí, Marli, pode entrar, Marli, bom dia. Bom dia, seu senhor João, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, plateia. Bom dia! Gostei, Marli, educada, né? Até que o dia não está muito bom, não, porque tem tantas pessoas aqui. Você tem 55 anos? Tenho, meu anjo. Mas não parece. Obrigado, são os seus olhos. Não, os meus olhos, e os meus olhos enxergam muito bem, graças a Deus. O Marli, ela disse que você é vizinha dela, 10 anos você mudou lá primeiro, para lá. E que o clima não anda muito bem, e que ela quer revelar o segredo. Você imaginava, quando a produção te ligou, que quem queria te revelar um segredo era a sua vizinha? Olha, seu João, eu nem esperava, eu nem esperava por ela. O senhor está no céu. Tá. Eu nem esperava. Sabe, eu sempre considerei ela como se fosse da minha família. Você é falsa, mentirosa, valonteira. Você nunca foi minha amiga. Cuidado, 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 mentirosa, mentirosa, cuidado, a verdade, primeiro que uma vez na vida, sua fofoqueira, que é você, quem é você, pilanta, sabada, trampiqueira, eu vou acabar com a sua vida. Eu que vou acabar com a sua. Você tem duas caras. Você era minha amiga, mas nunca foi minha amiga. Sua amiga. Enxerga. Essa cara sua de santinha não engana ninguém, não. Tantinha, eu nunca fui Tantinha do pau oco Só se faz, só tem a cara Eu, tenho cara? Tem, tem cara e é, tenho certeza Eu infelizmente sou viúva E você que é casada, sai com todo mundo do bairro Muito bem casada, sou muito bem casada Com todo mundo do bairro Eu tenho provas, eu tenho provas Eu sou uma garota decente Sou casada há 10 anos O seu marido vai saber Eu e a mulher porque ele se casou Nunca precisei mentir nem enganar meu marido Você é ao contrário Cuidado, cuidado Eu sou muito direita, sou muito direita Por isso que sou casada há 10 anos Eu fui sua amiga Mas você é falsa, você só me enganou Só me enganou Eu te enganei? Mentirosa Olha bem na minha cara Olha bem na cara Como que você sabe? Se você diz que trabalha Você não sai da janela Quem trabalha não fica cuidando da vida dos outros Mas eu tenho horário pra entrar, eu tenho horário pra sair Tem certeza Eu tenho família Tenho marido Tenho janta pra fazer Tem certeza Tenho que fazer Eu sou igual você Que fica nas janelas inteiras por dentro da vida dos outros Respeita é bom Respeita é bom Respeita é bom Respeita é bom Cuidado você se enxerga Respeita menina Cuida da sua vida Respeita da sua vizinha menina Não se mexe na minha vida Cuida da sua vida Cuida da sua vida Cuida da sua vida Cuida da minha fui do eu Vai procurar o que fazer Vai levar louca Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vocês em casa lá no bairro são assim? Não é? Brigam todo dia assim? Ultimamente sim É mesmo? Bastante É verdade que você tá falando? Porque ela é muito fofoqueira Ou você quer se amostrar? 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 Ela sabe da vida de todo mundo Você quer se amostrar Adriana? Fofoca de todo mundo no bairro Ela sabe de tudo Ela sabe de tudo É a Maria Fifi Será que sou eu a Fifi? Maria Fifi É Será que sou eu? Você fala muito Será que sou eu? Será que sou eu mesmo? Presta atenção A Nigua nem cabe na boca Presta muito bem atenção Então fofoqueira que você é Presta muito atenção Todo mundo sabe da sua fama De fofoqueira no bairro Todo mundo sabe Todo mundo te conhece Todo mundo te conhece O incomodado que se muda O incomodado que se muda Você que use Você que se muda Você que se muda Você que se muda Você que se muda Problema seu Problema seu Problema da sua vida Problema seu Problema da sua vida com seu Você não valeu O que fazer? Eu pelo menos trabalho Eu vou fazer balada E seu marido fica em casa Sozinho lá E você quer viúva Pra trás dos velhos da rua lá Pelo menos sou viúva Eu posso Eu sou casada Muito bem casada E sou fiel com meu marido Tá? Muito bem casada Tem 10 anos de casada Tem 10 anos de casada Todo mundo sabe Que é você, Adriana Nem na vizinhança Todo mundo me conhece Todo mundo me conhece Tá? Eu tenho boa forma Na vizinhança Você quer? Coisa que você não tem Você quer? Não Você quer que eu conte Que é você? Não, não tem nada Pra falar de mim Quer? Quer que eu conte Você quer que eu conte Que é você? Calma, calma Calma, Mali Mali Calma, Mali Calma, Mali Eu vou falar de mim Mali Eu vou contar Mali Mali, Mali Calma, calma Calma, Mali Senta aí, Mali Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Calma, meu Deus do céu Gente, calma Silêncio auditório Calma Ô, Mali Eu não vou deixar ela te contar o segredo Porque você vai ficar muito nervosa Você já tá nervosa Eu não tenho nada pra esconder, João Eu faço questão de contar A minha vida é um livro aberto Dá licença que eu tô falando Fala, fala, Mali Pode falar Fala com você A minha vida é um livro aberto Eu estou viúva Vai completar 4 anos 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 Certo, certo Você tem filhos, Mali? Tenho Moram com você? Não Mas, Mali Você deve sentir muita saudade do teu marido então, né? Muita 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 saudade dele, né? Muita 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 saudade dele, né? Muita E você de lá pra cá não teve mais ninguém? Não Não Eu tenho muitos amigos, colegas, conhecidos Sim Então, pra certas pessoas que eu não tenho o que fazer Acho que são casos meus, namorados, amantes E se eu tivesse Não é o que a vizinhança tá falando, né? Eu não devo nada pra vizinhança Não é o que a vizinhança tá falando, né? Se enxerga, olha aqui, ó Se enxerga você Olha aqui, ó Olha aqui, ó 55 com carinha de 20 É o que você acha, né? Não, é o que o povo fala, né? Você já tirou no espelho, já? Olha, ó Você já tirou no espelho? Já, é muito Já? Ah, tá Não, não, então não, ela tá bem Então, se enxerga 55 anos ela tá bem Porque o seu marido até em cima de mim já deu Mentira, você é muito mentirosa Absoluta 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 Ele gosta das novinhas Ele gosta das novinhas Faça um teste com ele 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 Mali, você quer que ela faça o teste de fidelidade com o marido dela? Quero Por quê? Você acha que o marido dela Não Né? Não É? Você acha? Ih, aí tem Eu ponho a mão no fogo pelo meu marido Não ponho não Põe a mão no fogo pelo meu marido Não ponho não Eu ponho Adriana Adriana Eu me garanto Será? Com toda certeza Será? Com certeza Olha que não Olha que não Eu sei com quem eu me casei Por isso que eu tenho 10 anos de casada Será? Adriana, é o seguinte Cuidado, Adriana Presta atenção Você tem... Olha, o Mali é outra coisa Que eu quero te dizer O que ela vai te revelar É tão assim Fora da realidade Da coisa da normalidade Fora da normalidade Eu não sei porque que ela resolveu falar isso pra você Eu não sei porque que ela resolveu Vai deixar você muito furiosa Uma muito furiosa Agora, me diga uma coisa Adriana O teu marido sabe do segredo que você vai revelar pra ela? Não Não contei pra ele Não contou? Pra você ver como que você é tão santinha, né? Não, não contou Santinha é você Se enxerga Se enxerga A minha vida é um livro aberto Ah, não é o que parece Você pode falar o que você quiser da minha vida Não é o que as crianças andam falando Eu não tenho nada pra ninguém Não que parece, querida Eu não vou nas portas de ninguém pedir café Azul, leite Você não sai da janela Sai da vida de todo mundo É a Maria Fifi do bairro E daí, é da sua conta? Maria Fifi Maria Fifi Peraí, peraí 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 É da sua conta o que eu faço da minha vida? Não é Se enxerga Se enxerga Se enxerga Se enxerga Peraí 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 Não aceitar para os seus filhos Mani Senta aí A sua família Mani, senta aí Adriana Peraí Calma Adriano Me diga Peraí Peraí Você está dizendo sobre ela Tal que Ela É o que que você falou o nome, o apele dela? Maria fofoqueira, Fifi Fifi? Fifi Por que Fifi? É você Ela não sai da janela Fica fofocando gente Peraí, peraí E a senhora também deve ser da janela, né? É você A senhora também Só um minutinho Fala aí, minha amiga O que foi, minha amiga? O que você está falando aí pra ela? Que ela que é a fofoqueira que veio falar da vida da vizinha aqui Não foi a vizinha que veio Ela não ia se enxergar Isso não é uma fofoca É um segredo É uma fofoqueira É um segredo Ela é fofoqueira Ela é a senhora Cuida da sua vida Ela é fofoqueira, Vitor Fofoqueira, fofoqueira Fofoqueira, fofoqueira Fofoqueira, fofoqueira Fofoqueira são vocês Peraí, peraí Vamos passar o que fazer Você, fofoqueira Vamos passar o que fazer Você é a Maria da fofoqueira Vai cuidar dos seus filhos Dos seus necos Você é a Maria da lata Fofoqueira Você é a fofoqueira Você é a fofoqueira Ah, meu Deus do céu Se enxerga Se enxerga Se enxerga Chega Oh, calma Oh, meu Deus do céu Meu Jesus Maria de Deus O que é isso? Calma, Adriana Pô Você vai ficar ouvindo eles falando Você vai ficar doida também Agora eu vou te contar uma coisa Se você colocar pra fora Como você quer contar pra ela Sim Eu só quero ver Porque você vai ter que mudar de lá Não, não vou mudar Porque ela precisa saber Ou vai ter que mudar Ou você ou ela Ela precisa saber o que está acontecendo Não, mas quem você acha que não Você não muda Não, não muda Você muda de lá ou o marido? Não, porque eu estou ali há 15 anos E eu moro no que meu Não, mas eu não vou mudar Os incomodados que se mudem Você está de favor Os incomodados que se mudem Não, querida Você está muito mal informada Você está muito mal informada Eu comprei aquela casa Eu comprei a casa há 10 anos Eu comprei a casa Não, mentirosa Você é muito mentirosa Você não tem vergonha na sua cara Não Você é muito mentirosa Quem está incomodado é você Não tem vergonha Tira Você tem vergonha na casa Oh, barraqueira Não pode isso Barraqueira 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 Você é uma corna de fruta Entendeu? Ah, você se mata Você é descalzada, minha filha Você é uma recalzada Se chega Se chega Se chega Se chega Se chega Se chega Olha, eu tenho 50 anos Não me troca por você não Meu amor Eu tenho 50 anos Não me troca por você não Meu amor Nem eu por você Ah, se liga meu Nem eu por você Entendeu? Nem eu por você Peraí cá Você conseguiu revoltar o auditório Adriana Vem aqui pra isso Bom, silêncio Silêncio É o seguinte O segredo tem a ver com isso que está aqui na caixa Olha aqui, ó Segredo da caixa O segredo tem a ver com isso aqui Ó Isso aqui Caiu o negócio aí Segredo tem a ver com isso aqui Flor Flor Vaso O que que seria? Uma arvinha, João Marvinha Árvore? É Pode ser uma árvore Árvore O segredo tem a ver com árvore Tem a ver com pena 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 eu tenho dela, João Essa pena Pena verde Pena verde Pena verde Alface 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 é pra calar a boca dela Porque ela é muito fofoqueira Ah, coitada E tem a ver com Blá, 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 blá Ela fala muito Fala muito Fala muito mesmo O que vai revelar tem Fala muito O que ela vai revelar fala muito mesmo Você tem certeza que quer revelar esse segredo? Certeza absoluta Você não quer mudar de ideia? Eu vim aqui pra isso Não Pensa bem Não Tô decidida Não diga que eu não avisei Tô decidida É isso que você quer fazer? É isso, eu vim aqui pra isso Cuidado, já te falei Eu vou te arrebentar a boca 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 Tá por ele Eu vou falar com Todo mundo ouvir Todo mundo vai ficar sabendo Todo mundo vai ficar sabendo Eu vou acabar com a sua vida hoje Tira a mão de mim 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 Não, isso não Quem sabe o segredo? Cem reais Ninguém sabe? Dole uma Dole duas Dole três Ninguém sabe? Ela vai revelar o segredo agora Tá pronta pra revelar o segredo? Prontíssima É isso que você quer fazer? É isso, com certeza Não quer mudar de ideia? Não, jamais Tem certeza? Absoluta Depois não diga que eu não te avisei Não tem problema Eu vim aqui pra isso Isso vai dar uma confusão dos diabos aqui Não tem problema Tô falando que vai dar confusão Ô, João, nunca vi isso Eu tô preocupada com o auditório Pela primeira vez Porque elas tão muito bravas hoje aqui Tão bravas, é? Então, será que você deve revelar mesmo? Tô com medo Eu quero ouvir Eu tô apavorada Eu tô apavorada Eu quero ouvir Porque é o seguinte O segredo Não é um segredo comum Não é Agora, se for verdade mesmo Que a Adriana tá falando É uma coisa de... Pra parar pra pensar Que vai que alguém Vai se a moda pega E o pessoal começa a achar Que tá acontecendo isso na casa deles Vai Pode falar, minha amiga Mas fala com calma Fica brava, não Fala aí, querida Será que essa Piriguete aí não matou Piriguete é você O canho rofeio, hein, minha filha É, piriguete Piriguete pra você é pouco Ô, ô, minha amiga Se enxerga, minha filha Se enxerga Peraí, peraí Você tem inveja de mim Vai lá, Maiane Olha pra mim se toca Vai lá, Maiane Senta aí, mano Senta aí Me ajuda aí, Maiane Pelo amor de... Eu tô com... Agora tô falando sério Eu tô rindo de nervo Porque eu tô com medo Eu tô com medo Da Adriana Revelar o segredo Pra Marli Viu, meu... Meu telespectador querido Eu tô com medo Da Adriana Revelar o segredo Pra Marli E a Marli Partir pra cima Ô, pelo amor de Deus Ô, Maiane Fica aqui do lado Que ela vai revelar o segredo agora Pelo amor de Deus Fica aí do lado Fica do lado aí Fica de prontidão Isso vai dar lambança Eu tô falando Que isso não vai acabar bem Isso não vai acabar bem Tá certa? O que você quer fazer? Certíssima Quer revelar mesmo Quero Você vai revelar agora Só quero dizer aqui Pra esse rapaz Aqui pro... Tiago, né? Tiago Tiago Falou com a Vanessa Conversaram com a Vanessa Sim E a Vanessa Rapaz Ficou muito... Acho que ficou tão furiosa Isso eu não sei Porque eu não tô lá pra ver Mas me disseram Tão furiosa ou mais Do que a... A Marli Quem não deve não tem, João Eu concordo com você Agora Nós sabemos o que ela esconde de você Nós sabemos Falamos isso pra ela Que é a produção do programa Colocou um detetive atrás A seu pedido Ela ficou furiosa com você, meu amigo Segunda, a profissão falou Ela tá furiosa Ele escreve umas plaquinhas pra mim Assim, ó Mulher furiosa Que é a... Olha esse Rapaz Você quer mesmo que ela entre? Com certeza É, ela... Ela quer entrar, né? Então vê a documentação Pede autorização pra ela entrar Porque vai que depois dá um... Pafafá aqui E vai dar problema Vai lá Pega direitinho Então ela pode entrar Pode entrar Então conversa com ela Né? Direitinho, tal E... Quando tiver ponta Pra entrar Me avisa que ela entra Tá bem? Pra falar com ela aqui E revelar Porque o que nós descobrimos Quer dizer O programa descobriu O detetive descobriu Da tua noiva Meu amigo Leve não é Já vou te avisar Não é nada Eu acho, João Que a partir de hoje Nem é mais Bom, isso é um problema Você não quer... Isso é um outro problema Você quer saber O que é que ela esconde em você? Você vai saber Você vai saber E não é leve E não é leve Bom Tá pronta pra revelar o segredo? Prontíssima Bom, o segredo Mali Tem a ver com árvore Pena verde Pena verde Pena tem de todo tipo Tem branca Tem Né? Verde Tem... Tem amarela? Verde? Pena verde Tem, tem, tem Tem... Ok Então, tem a ver com alface Tem a ver com blá 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 Quer dizer, fala muito Esse é o segredo Tá pronta? Prontíssima Pode revelar o segredo pra Marli Calma, eu tenho um recado aqui João Cléber Muito bem, voltando Bom, agora é a hora de revelar, não tem como O auditório não acertou e nem vai acertar Você de casa nem tem ideia do que é Mas não tem medo Você pode ficar aí pensando o dia inteiro Pode fazer o que quiser Né? Vai por mim Vocês não vão adivinhar E vocês não tem ideia Não tem ideia Nem sei o que deu na cabeça da Adriana Não sei o que deu na tua cabeça Pra você vir aqui e revelar isso pra ela Ó, vou dizer uma coisa pra você Eu quero que todo mundo saiba Uma de vocês duas vai ter que mudar Porque o bairro vai ficar pequeno pras duas De lá eu não saio, de jeito nenhum De lá eu não saio De incomodado que se montem De incomodado que se montem Não faz isso não Pra mim eu tô muito bem lá Eu tô muito bem instalada lá Você tá incomodada, você sai Não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Eu tô se respeitando Eu não tenho medo de você Eu tô sim Eu vou apenas contar um segredo Todo mundo tem que saber Com respeito Todo mundo tem que saber Por isso que eu vim aqui pra contar Vai fazer fofoca da vida dos outros Não é fofoca, é um segredo É um segredo Vai ajudar quem precisa Todo mundo tem que saber Vai ajudar quem precisa Vai ajudar quem precisa Vai ajudar quem precisa Eu tô me ameaçando Tá me ameaçando Você tá me ameaçando Tá me ameaçando Você tá me ameaçando Não tenho medo, não tenho medo. Tá ouvindo? Pode ficar tranquilo que o outro não vai fazer nada contigo. Pelo amor de Deus, só me falta a velha, não é meu. Não fala aí. Bom, tá pronta mesmo pra revelar o segredo. Prontíssima. Marli, eu te imploro, pelo amor de Deus, tu não me tome uma atitude tempestiva. Não fica legal, vai por mim. Te prepara que a bucha é grande. Adriana, do jeito que você quiser, agora sim, pode revelar o segredo pra sua vizinha, Marli? Pode. Silêncio auditório. Marli. Você sabe que eu adoro cachorros, que eu tenho vários cachorros, eu já cuidei dos seus gatinhos. Você lembra daquele meu papagaio? O seu falecido marido reencarnou nele. Como é que é? Não entendi. O seu falecido marido reencarnou no meu papagaio. Como ele reencarnou no meu papagaio? E me conta vários segredos de vocês todas as noites. Pera aí, pera aí, pera aí. Me contou vários pontos de vocês. Pera aí, pera aí. Eu acredito pagano. É verdade. Ele não me contou vários podres. O nome da opção é o mais importante da minha vida. Se você quiser, eu te conto um agora. O seu papagaio, o seu papagaio, o seu papagaio, o que aconteceu com o seu papagaio? O falecido marido dela reencarnou no meu papagaio. O marido dela que morreu reencarnou no seu papagaio? No meu papagaio. O que você sabe que ele reencarnou no papagaio? Porque a gente conversa várias vezes e ele não contou... O papagaio fala com você. Fala todas as noites. Mas é o marido dela. Marido dela. Reencarnou no papagaio. No papagaio. E ele não fala o quê? Ai, você acha que... Ele conta várias histórias. E ele fala o quê? Conta várias histórias deles. Eu vou me digitar na sua palhaçada. Fala o quê dela? Que eles faziam amor na pracinha, perto de casa. Faziam o quê? Amor... Você tá louca. Você nunca me contou nada. Você tá louca. Você nunca me contou nada. Você tá louca. Nunca. Nunca. Você nunca me contou nada. Peraí. Mali não, Mali. Cuidado, Mali. Mali não, Mali. Mali não. Pelo amor de Deus. O que mais ele falou fora isso? O que ele falou mais? Falou que eles iam pra vários motéis. Peraí, peraí, peraí. Ele falava isso? Eu ia no motel. Eu ia no motel. Eu ia no motel. É isso que mais? Fazia trocas de casais. O que ele fazia? Trocas de casais. Você tá falando o quê? Fazia troca de casais. Fazia o quê? Troca de casais. Marli, você tem como provar? Não, pode ser uma segura. Ela é mentirosa, Mali. O papagaio não vai encarnar, Mali. Vai lá, Mali. É mentira, Mali. Ela é mentirosa, menina. Peraí. Onde o papagaio vai encarnar. O papagaio só vinha de madrugada ou de noite? Todas as noites ele vinha. O papagaio vinha toda noite? Toda noite conversar comigo. E ele contava tudo? Contava tudo. Tudo, tudo. Que coisa impressionante, né, meu? Cada história cabeluda. É mesmo, é? Muita, muita coisa. Tá bom. Eu vou... Ó, eu tenho um... Eu vou ver se meus vizinhos tem papagaio. Se tiver, eu vou ficar só de butuca. Uma boa ideia, você. Vai que alguém encarnou o papagaio lá? Ainda bem que eu não tenho papagaio, então... Se você quiser, eu te empresto o meu papagaio. Não vai ficar o cara fofoquei, papagaio. Ah, eu vou te apresentar... Eu vou trazer... Ah, atrás do teu papagaio pra mostrar pro não teve fama, fazer trabalhar no fama. Ok, ok. É, então, vai dar certinho, né, com o Nelson Rubens, né? Vai lá, vai lá, vai lá, com o Nelson Rubens, isso. Vai lá com o Filho. Vai dar o núcleo certa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, papagaio. Eu vou dar uma bacinha. Vai dar uma bacinha. Jesus, meu Deus. Pô, e o Thiago aqui no maior desespero aqui. Bom, Thiago, a tua noiva tá pronta pra entrar. Tá pronta pra entrar, só falta ela assinar o documento de autorização da imagem dela pra ela entrar. E no palco, espero que o clima não fique pesado, porque o que a produção, o que o D-1820 descobriu dela, não é nada leve. Nada leve. Bom, é o seguinte. Antes, um casal... O que o D-1820 descobriu? O que o D-1820 descobriu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto